O cabeleireiro Henrique e o profissional de saúde Osmar moram em Joinville e são pais de Cauê, um menino de 9 anos diagnosticado com deficiência intelectual com características autistas. Manter o garoto na escola durante a pandemia trouxe um novo desafio, já que o uso da máscara deixa Cauê muito irritado. A gente entende, como o Henrique falou, eu sou da área da saúde, a gente entende, compreende muito bem a seriedade da pandemia, a gente faz uso de máscara, não é negacionista em relação à pandemia, a gente tentou fazer a introdução do uso da máscara no Cauê, porém a gente sabe que com ele fica tudo muito mais difícil. E agora com a entrada dele na escola, com essa obrigatoriedade do uso da máscara, ele não aceita, a gente se baseou muito em cima da lei federal que desobriga o uso de crianças com necessidades especiais em usar a máscara, né, e aí a gente se debateu junto com a portaria do Estado, né, a PL do Estado, que faz com que as crianças, ao entrarem na escola, façam o uso da máscara e todos os protocolos de contingência da pandemia, né, só que o Cauê tem uma grande dificuldade em usar a máscara. Preocupado com a situação de crianças como Cauê, o deputado Fabiano Dalluz apresentou um projeto de lei que já está em tramitação no Parlamento. A proposta busca dispensar do uso de máscara as pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer uso da máscara de proteção facial, além de todas as crianças com menos de 3 anos de idade. Para poder ser dispensado do uso da máscara, o responsável legal deverá apresentar declaração médica, que poderá ser obtida por meio digital, conforme prevê a legislação federal. Bom, primeiro nós somos defensores da máscara, mas nós recebemos a Comissão de Pais das Crianças com Autismo, baseados na Lei 14.019 da Lei Federal, que ela dá o direito da criança com autismo até 3 anos de não usar máscara, justamente pelo quadro clínico dessas crianças, que elas se sentem sufocadas, que isso prejudica a respiração dessas crianças e que há um entendimento médico de que realmente pelo dia a dia delas, pelo bem-estar delas, é melhor que elas não usem máscara. Ocorre que nas escolas, tanto a direção das escolas, como professores e alguns alunos, entendem que todos devem usar máscaras, inclusive essas crianças. E o que nós estamos fazendo é amparar essa Lei Federal aqui em Santa Catarina, numa lei estadual que permita a essas crianças que elas possam circular sem o uso de máscaras. Lembrando que são crianças de até 3 anos de idade, justamente pela dificuldade de entendimento que essas crianças têm da obrigatoriedade da máscara. Outro projeto em tramitação de autoria do deputado Coronel Mocelin também busca dispensar os autistas do uso da máscara. A proposta acrescenta um artigo em uma lei estadual de 2017, que trata dos direitos das pessoas com deficiência. Conforme o texto, a pessoa com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiência sensorial, ou com qualquer outra deficiência que o restrinja, conforme declaração médica, fica dispensada da obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial, ainda que em situação de emergência ou calamidade pública. Os dois projetos de lei ainda precisam tramitar nas comissões e passar pela votação em plenário antes de seguir para a sanção do governador.